Eu nunca mais vi o Cremozinho. Saudades de Cremozinho? Sim, o Cremozinho é tão gente boa, ele é uma pessoa tão engraçada, é uma pessoa muito esforçada também. Ele veio de uma família bem humilde e ele conseguiu atingir tudo que ele está atingindo. Eu acredito que o Cremozinho seja, vamos dizer, o novo Tiririca, aquela coisa engraçada, espontânea, natural ali. E isso é uma coisa bem legal, ter um público, uma pessoa humor, com um humor tão engraçado, que faz umas coisas tão bizarras. E esse é bacana. Só que, quando eu saí com o Cremozinho, eu não sabia quem ele era. De repente, o Toguro falou assim, Elisa, deixa eu te mostrar aqui o negócio do Cremozinho. É porque ele é seu fã. Analisa primeiro o material do menino. Eu falei assim, está bom, deixa eu ver. Vamos conhecer esse meu fã. Aí eu olhei e falei assim, é bem bonito, o negócio é meio... Aparentemente, é um negócio legal. Aí, quando eu fui conhecer ele, eu olhei e falei, nossa, esse tamanho todo é seu. Tão magrinho, tadinho. Desmirradinho. Desmirradinho. Eu falei, caramba, que surpresa. Eu nunca pela foto iria imaginar que você é esse aqui. E eu falei, nossa, mas eu fiquei interessada muito na foto. Todas as três vezes, acho que fui três ou quatro vezes na Monsa Maromba, não lembro. Eu estava com tão tesão que eu falei, nossa, meu, estava muito fácil, de fácil acesso. Eu estava nos dias bem pico alto de tesão. Então, qualquer coisa ali, já iria falar assim, nossa, gente, como assim? Eu já estou passando mal aqui. Então, foi o que aconteceu. Eu estava naquele meu momento tesão, vi a ferramenta do menino, falei, nossa, que lindo. Aí, eu não tive muitas delongas, não. Eu fiz a entrevista com ele, fiz a entrevista com as meninas, participei de vários canais youtubers ali das meninas, do Toguro e da mansão. E, no final, o Toguro falou, e aí, você vai sair daqui e vai querer ir para o motel? Porque você já viu a ferramenta dele, ele é seu fã, ele quer se realizar ali, o sonho dele, etc. Aí, eu falei assim, por que não? Eu quero conhecer essa potência que ele tem. E a gente saiu de lá, quatro e pouca da madrugada, porque foi... Eu cheguei, vamos dizer, nove e pouca da noite, oito horas da noite, eu não sei. Eu cheguei de noite e eu fiquei até as quatro da madrugada gravando vários conteúdos diferentes. E a gente já estava bem cansado. Aí, eu falei, olha, eu vou dormindo até chegar no motel. Quando chegar no motel, você me acorda. Era perto, mas deu para tirar um leve sono. Então, eu comecei normal conversando com ele e depois eu apaguei. Aí, quando eu acordei, vamos dizer que vinte, trinta minutos depois que a gente chegou no local, vinte e cinco, eu não sei exatamente. Aí, ele... Chegamos, assim. Aí, eu... É agora. Aí, eu acordei e falei, não, eu estou animada, estou de boa. Eu precisei só desses vinte minutos para dormir, eu já estou de boa. Aí, foi todo um preparo que eu fiz, que eu falei, olha só, você vai me experimentar de todas as formas. Então, eu tenho aqui um negócio que eu vou fazer a minha chuca, você aguarde aí na disciplina. Deixa eu me raspar, fazer a minha chuca, passar meus cremes, etc. Nossa, eu preciso disso tudo? Eu falei, precisa. Uma hora, mais ou menos, para eu me arrumar toda e depois fazer um negócio com você. Ele ficou esperando ali e eu fiquei lá, me preparando toda. Ele só toma aquele banho rápido, os homens são práticos, a mulher vai lá, se depila, não sei o que. Ele só um banho de dez minutos. Daqui a pouco, eu falei, agora eu estou preparada. E ele foi muito carinhoso. Nós nos beijamos, ele foi carinhoso, ele começou ali, assado. E eu gostei bastante. Ele ficou uns 20 minutos, assim, transando, e aí fez o anal, e depois ele gozou, e aí depois ele meteu o pé. Qual é a cremosinha? Ele falou, não, eu tenho que voltar para não sei aonde, tal, não sei o quê. Eu falei, pode, beleza. Eu também já estava com muito sono. Aí, quando ele saiu, na mesma hora eu apaguei. Aí, depois, eu voltei lá para a mansão, aí ele estava lá, jogando sinucro, eu falei, ah, esse lugar que você tinha que correr aqui. Aí ele ficou assim, meio sem graça, assim, eu falei, ah, está tranquilo. Aí, conversei mais um pouco, aí depois, nesse dia que a gente transou, até o Toguro tinha pedido para ele para fazer uma chamada de vídeo, para ver a gente transando. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, não, não. Você ficou com vergonha? Fiquei com vergonha. Por quê? Porque uma coisa é a atriz, outra coisa sou eu. Aí, de repente, assim, filmar a gente transando ali, num ato ali ao vivo e a cores, eu falei, não. Aí, só fiquei curtindo ali com ele. Aí, assim, ele chegou a filmar um pouco, mas depois parece que roubaram o celular dele e ele perdeu essas filmagens. Aí, depois foi, assim, depois nós conversamos ali e falamos assim. E foi dessa forma, bem gostosa. Ele merece tudo o que ele está conseguindo, porque ele é uma pessoa, como eu falei, muito guerreira. e é uma figura muito bem, assim, que a gente, às vezes, está pensando um milhão de coisas, na pandemia, etc., e aí vem uma figura, assim, espontânea, engraçada, e tira um pouco a gente daqueles pensamentos ali, do que está acontecendo no mundo, e a gente se diverte um pouco. Então, é uma pessoa que eu admiro bastante. Legal. E...